Para, Brutinho e Françaíto! Será que vai dar certo? Você vai para aí? Eu vou para onde? Ei, Brutinho! Simão caiu! Caiu simão! Não, o Silão está dirigindo já aqui... Ei, Brutinho! Bola ou não vamos? Vai! Eu quero ver quem é negro de bom... Oxê, ele está andando... Hoje nós vamos andar de bicicleta na lama, não é não, Brutinho? Agora lá... Está incomodado é só secar! Seca o chão! Que aí nós vamos andar de... Não, rapaz, eu quero saber se hoje nós vamos andar de lama, não é? Olha, está indo... Quem é que tem coragem de pegar um racho na lama dessa aqui? Bora, quem vai marrer? Quem que tem coragem? Quem vai marrer é o rapaz, eu tenho! Tu tem coragem, Simão? Eu não! Oxê! O que não é que vai ganhar aqui direto? Bora, Bastião! Bora, bora, bora! Vai ser assim, olha... Quem quer ganhar cem reais aqui ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho... Fica os três aí de pareio aí... Fica aqui, Simão, parei com eles aqui os três... Para quê? Para ver quem é que vai ganhar cem contas... E fazendo o quê? Fica aqui, rapaz... Um do lado do outro sem te perguntar o besta, rapaz! Bruto, é para trás! Vem, Bruto! E tu não quer ganhar o dinheiro, não? Quem quer ganhar aí para frente? Quem chegar ali na casa do vovó primeiro, ganha sem conta... Por que tu não quer ganhar nada aí? Pera aí! Agora não é só quando eu falar! Por que tu não falou, não é? Para aí, Francioto! Oxê! O que foi já, mano? Por que tu não caminha por aí? Um... Dois... Mas é só na frente aqui ou lá na casa? Lá naquele posto lá... Ó... Um... Dois... Três... Meia... Ei! O que é isso aí? Pera aí! Que porra de meia! Ó... Deixa eu terminar a contagem! E até quando isso aí? Não sei! Não, então não tem como mandar aí não! Até três! Até três! Vem, vem, Francioto! Vem, Francioto! Vem, Francioto! E aí, Brutinho! Como é que você está? Você está feliz? Está melhor? Está menos estressado? Hein? Estou alegre! Ale... Olha o meu sorrisão aí! É! Trilha, galera! No Piauí, choveu! Graças a Deus! Não foi, Brutinho? Está com três dias chovendo! Graças a Deus! Não é, Brutinho? Três dias não! Que agora não está chovendo! Não sei se tu é cego, mas não está chovendo não! Imbécil! Bora! Um, dois, três! Vamos ver quem vai ganhar os cem! Simão vai na frente! Simão disparou! Simão! Ei! 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 Sebastião! Espera aí, Simão! Sai até aqui! Simão ganhou cem pila! Simão ganhou cem pila! Ei! 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 Simão quem é esse que chegasse no potecleu? Tu entendeu o que eu falei e quem ganhou foi Simão, rapaz! Simão passou primeiro! E aí é onde chega aí no potecleu ele está aí dentro daquele que chegou em cota! Ei! Ei, Simão! O que é esse aqui em tuas costas? O que? Descendo uma gororoba aqui em tua camisa aqui! Simão se cagou todinho! O que é isso que vem pro policial, rapaz, do fundo de sua roupa aí? Vixe Marinho, que foi isso aí mesmo em tuas costas? Eu vi um fone do meu choro mesmo! E tu? Fancito, o que é isso aí, essa bagaceira aí? Porra, porra! Se o Bercinho botando os outros para a Bercaca... Não! Entra no pneu e já... Não, 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 não... Está cheio de caroço! É o quê? Parece que está cheio de caroço, um monte de perega... Simão! Tem entre na cara, Simão! Simão, tem... Parecendo bosta de galinha! Bora, 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 bora! Nós vamos até onde só quer? Não, Fancito, eu não vou sair. Se quiser voltar para cá, pode voltar. Eu e Simão, nós... Nós quem é isso aí, está nas duas rias, eles acompanharam. Não foi isso, não? É. Mas será que a lama veio feita aqui, hein? Você que vem aqui? Bora, Francinho! Vamos, Francinho, acelera, rapaz! Galera, hoje aqui, olha, é trilha... E eu só duro, menino. Eu ando na lama de bicicleta, só com... Ê-Ê-Ê! Tu vai me derrubar mesmo, aí saia porque tu é seco. Não, Francinho, não, Francinho! Saia porque tu é seco ou porque tu não está enxergando mesmo? Desapromou, o que foi, Francinho? Meu dedo, meu dedo! Tocotou meu dedo, olha! Por quê que deu a ver teu dedo? Tocotou teu dedo e deixei que ir para baixo mesmo. Estou parado no meio da ladeira. Pura lama! Chega ali na frente, eu vou mostrar para você o que é lama braba. Olha aí, saiu e parou de filmar. Saiu e parou de filmar, o bobão fica para trás. O que foi? Ei, rapaz! Eu nem filmei, o que foi ainda excelíssimo. Tu vai me derrubar mesmo? Ei, ei, para, rapaz! Nós vinhamos falando da bicicleta, não foi brigar não! Simão! Para de ser besta! Ei, Simão! O que foi, você mesmo? Ah, sei lá! Estou brigando, então ele aí para trás? Ei, pereirudã! Cara! Oi? Ei, Brutinho! O que é? Tu acha melhor na lama ou no seco? É o quê? Tu acha melhor na lama ou no seco? Não gosta de nada! Sério, rapaz, anda de bicicleta! Hein? O que é, rapaz? Tu aperfei na lama ou no seco? Na lama ou no seco o quê? Andar de bicicleta! Agora ela lascou, nem de bicicleta eu gosto também! Ih, o que aí? Depois vai, olha para casa, deixa a bicicleta lá! Bora lá! Que bicho, velho! Que bicho, velho! Problema teu! Problema teu! Problema teu! Problema não! O que ela está olhando aí? Como é que travou? O freque vem estar pegando! Viu mesmo! Ah, mas falou que tinha travado! Ele não travou não! Ele não estava cojando! O bicho é burro mesmo! O que é que é burro? E aí, comenta aí galera! Quem de vocês já fez uma trilhinha de bicicleta assim na lama? Nós já fizemos trilha de fusca, de picape, de D-20! A de D-20 na lama nós não fizemos não! Vamos embora e roubar o carro do menino! Que? Chumento não está me vendo não! Esse bicho é cego! Eu vou comprar dois reais para ele! Olha como já está verde! Olha! Olha o poder da chuva! Está tudo verdinho, hein! O que é essa cara tua aí? Hein? Não, não fala com eu não! E essa cara tua de chumento aí é o quê? É a única que ele pega! Hein? Rapaz, o quê? Me deixa de mão, rapaz! Por que é que está com a cara feia assim? O que é que está com a cara feia assim? É, né? Pedala, pedala, meu filho! O que foi que aconteceu, Simo? Merda da bicicleta, deslizou, ele jogou... Lama ou sei lá, o galo foi bosta, o galo foi em minha boca que gostou da... Mas está com gosto de lama ou de bosta? Não sei não, Marcos! Eu não como nada de você saber qual eu gosto de... Pera aí! Está aí mijando, Brutinho? Pega aí, jumento! Ei, Simão! Pera aí! Você está indo para frente de Brutinho para fazer o quê aí? Fala, Marcos! Fala, bicho! Vai e vai tudo! Brutinho! Ei, Simão! Mas tu comeu foi bosta ou foi merda? Mas... Fez da frente! Oh! Bosta ou lama? Bora! Quero primeiro que minha baixa só vai que foi na frente! Eu vou descer aqui! Bora, Francisco! Passa, Francisco! Vai, vai! Aqui, galera! Uma lama escorregada... Uma ladeira escorregadinha aqui! Cuidado para não cair aí! Está vendo, Brutinho? Agora, Marcos! Também somos caras de imbecil! Cuidado para não cair aí! Que é deslizado! Vai, Francisco! Na frente! Vai, Simão! Estou gravando, eu tenho que ir atrás! Mais! E anda rápido! Ei, meu! Vai, está com você! Está! Vai, caiu um e outro aqui! Já ouvi! Aqui passou o carro aqui! Cuidado! Ei! Ei! Porra! Rapaz! Ei! 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 Eu falei! Sinto! Para de ser abestalhado! Quem está vendo? Foi essa questão! Ai! Eu falei! Vai devagar que aí vai deslizar! Cuidado que tu vai cair aí, Francisco! Arrebentei de minha canela aqui! Pronto! Agora que não, não sai mais não! Esse arco dá desgrama! Ai! Francisco caiu! Francisco caiu! Aqui é deslizado! Aqui escorregadinho, galera! Estou com medo de descer com os pés no chão aqui! Perto! Ei, Francisco! Espera aí! Ave Maria! Aqui ruim é para descer não, Francisco! Ruim é para subir! Ei! 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 Teveira caindo aqui também, Francisco! Caiu de novo! O que foi? Eu vou voltar para casa! Por que? Por que? Desgraçam! O cara nasceu... Só uma vez nasce burro! Ferreiro! Chucava o burro da fé! Olha aí! Olha aí! E como é não cair? O bicho é burro mesmo! E tu? E eu o quê? Eu é pequeno com atenção! Olha! Desliza a cebra! Bora, Simão! Espera aí! O chinelo está ficando preso aqui em tudo quanto é lugar! Simão, aí não tem sorte não! Com o meu bosta! Presa alguma coisa ali! E Francisco caiu! Bora lá, rapaz! Tu! Mostra... Mostra até amanhã, rapaz! É que aqui está! Passa o carro deslizando! Mas o gulado não vai bater nem aqui! Passa na frente! Vamos devagarzinho para ele não ir cair, rapaz! Bora, Simão! Pedala essa bicicleta! O meu pé está só rolando aqui! Ei, Brutinho! Brutinho! Oi! Foi boa a queda que tu levou? Oi! Foi boa! Toma um aí! Quem é? Ah! É de tomar! Bora, Bruto! Eu não sabia não! Tem gosto de quê? Cuidado! Ali é deslizadinho também! Escorregadinho ali também! Vai, vai, vai! Tu, depois de ter caído, quer parar na frente para os outros Bater em tu e cair também, né? Para na frente para ninguém cair! E jumenta! Ai! Ai, rapaz! Está vendo, Simão? Agora que o meu bote está sem frio agora, Ele tem que ir embora para frente e jumenta! Por que é que tu fica parando? Ah, Maria! Olha, meus pés aí! Está tudo cheio de lama! Mostra até o teu peço! O meu bote é pior do que o meu, né, Márcio? Ah, Maria! E bonito vai ser para subir essa ladeira aqui, meu amigo! Eita! Viva os amantes da bicicleta! Eita! 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 Eita!